A Globo Rural, ela vem demonstrando em todos os últimos anos ser uma mola propulsora, eu diria, das atividades das empresas brasileiras e da expansão dos seus negócios, reconhecendo nesse prêmio o esforço das empresas em se desenvolverem. Para Marfrigas e Alimentos, isso que tem acontecido desde a nossa abertura de capital em 2007 e ano após ano crescendo, se diversificando, expandindo em sua internacionalização. Hoje são 151 plantas, 22 países no mundo, em 5 continentes e um grande crescimento se comparado à empresa de alguns anos atrás, já grande, mas que ampliou muito as suas atividades aí nesse período. De que maneira é costurar tantos lugares, levar o nome do Brasil com tanta responsabilidade lá para fora? Com o esforço de muitas pessoas, com o esforço de um time, que é, na verdade, a base de tudo aquilo que nós fazemos na Marfrig. Um time que tem trabalhado muito em conjunto, ao qual se agrega também mais uma nova empresa, que é a Keystone Foods, e que esperamos poder estar continuando a entregar esse crescimento para o mercado nos próximos anos. Uma recompensa merecida, então, no dia de hoje. Muito bom. É uma sensação, ao mesmo tempo, de recompensa e de muito orgulho, e principalmente pelo fato de podermos estar recebendo esse prêmio nos 25 anos aqui da revista. É para nós um grande orgulho estar representando os 88 mil funcionários do Grupo Marfrig aqui. Legenda Adriana Zanotto